Com o plenário Juscelino Kubitschek absolutamente lotado, deputados, ex-deputados, prefeitos, vereadores e amigos, muitos amigos vieram celebrar os 50 anos de vida pública do deputado Antônio Salim Curiate, do PP. Eu digo para todos, ele é o maior exemplo. Não importa se está chovendo, não importa se está sol, não importa. Ele está sempre sentadinho na cadeira dele, cumprindo o papel, se colocando, se fazendo, ver. Isso é muito importante, coisa que o político deveria fazer normalmente. E lá fora, as pessoas virem que esse é o nosso trabalho. Para mim, ele é o verdadeiro exemplo. É um privilégio a gente poder conviver com essa pessoa que tem tanto serviço prestado à sociedade, que é o deputado Salim Curiate. É uma pessoa de bem, que sempre trabalhou na busca dos objetivos, dos interesses públicos, resumindo e trabalhando por aqueles que ele sempre representou aqui na Assembleia Legislativa. E nesse momento, o poder legislativo do Estado poder fazer uma homenagem em vida a essa pessoa que tanto contribui para a sociedade. Então, sempre é um prazer. E eu não poderia deixar de vir aqui trazer o meu abraço, o abraço do governador Geraldo Alckmin para o deputado Antônio Salim Curiate, que hoje recebe essa tão merecida homenagem. Hoje é uma homenagem especial, né, o doutor Curiate. Nós todos temos um carinho muito grande. É o nosso decano aqui na Assembleia Legislativa. Uma pessoa que dá um exemplo de força, de coragem, de determinação. Um defensor implacável das prerrogativas dos parlamentares, né, sempre preocupado com o nosso mandato, com respeito, né, à instituição democrática, Assembleia Legislativa. É um exemplo para todos nós, né. Na idade dele, com uma série de mandatos, com o mesmo entusiasmo, né, com a mesma energia. E contamina todos nós. Nós temos um carinho muito grande pelo doutor Curiate. Eu vejo o Curiate hoje na Assembleia igual pai para nós. Pai para todos os deputados. Esse carinho, essa tolerância, sabedoria, acontece a discussão, passa o limite. Ele entra com o gesto dele, idoso, carinhoso. Gente, para. Eu acho, vejo ele símbolo de idoso, símbolo de sabedoria, símbolo de educação. Curiate, espero que você, seu gesto, no meio de nós, ensina a todos os deputados, essa maneira que você, ser deputado, com você ser humano. Porque ser humano antes de deputado. Parabéns, Curiate. Eleito deputado estadual em 1966, Salim Curiate foi prefeito de São Paulo e deputado federal constituinte, em sucessivos mandatos. Estou aqui participando desta homenagem muito justa e que Salim Curiate possa ainda por muito tempo ser líder nesta casa pela sua conduta, pela maneira de agir na política e na administração pública. Parabéns, Salim Curiate. O tempo em que ele está na vida pública como parlamentar, especialmente na Assembleia, mostra de forma inequívoca como é que a vida pública pode e deve ser tratada com seriedade, compromisso, trabalho, responsabilidade e, sobretudo, amor. O doutor Salim Curiate, professor, doutor, renomado, conhecido tanto na medicina quanto na política, demonstrou e vai continuar demonstrando ao longo dos anos da sua vida que é possível, sim, fazer harmonia com a família, com os amigos, com a sociedade e com os poderes públicos, principalmente o legislativo. O doutor Salim Curiate, eu diria que é o sinônimo da democracia. Está sempre presente, trabalha. Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O doutor Salim Curiate é membro dessa comissão, que tem muito trabalho, muitos projetos, muita coisa a ser deliberada semanalmente. Eu estou na presidência há quase dois anos, ele nunca faltou, nenhuma vez. E sempre está lá, atuante, perguntando, criticando, cobrando, votando, aprovando, fazendo a Assembleia andar. Salim, para nós, é um ponto de referência aqui nesta casa. Aí, chegou! A pessoa que a gente estima muito, tem uma consideração muito grande, aprende muito com ele, e a gente vê os benefícios que ele fez para a população de nossa região. Parabéns ao Salim, saúde! Amigos de longa data vieram dar um abraço no deputado homenageado. A gente o conhece há muitos anos, foi prefeito da capital, e fomos constituintes juntos. A gente pode considerar um destaque do nosso tempo, e acredito com certeza absoluta, que nos anos seguintes, que eu não participei na vida pública, ele honrou o compromisso que ele fez com os seus eleitores. Além disso, nós temos uma entidade na Zona Leste, com 480 crianças com deficiência mental, todas carentes, e todos os anos, voluntariamente, o deputado nos manda uma verba parlamentar. A família toda é muito querida, e eu respeito bastante. O reconhecimento é extremamente importante, justo e merecido. O deputado Curiati é da minha cidade, ele é de Avaré. E ele tem uma longa vida política, com atuação aqui em São Paulo, mas jamais esqueceu da sua cidade. Então eu venho aqui como representante do governador Geraldo Alckmin, na qualidade de secretário, e venho também como cidadão avarense, da cidade onde o deputado atuou e militou por muito tempo. A sessão solene foi pedida por todos os deputados. Alguns se revezaram na tribuna para prestar homenagem. Salim Curiati também discursou. Disse, tenho sorte, porque escandalosamente Deus me protege, e que nunca poderia imaginar uma solenidade com tanto carinho. Que Deus proteja todos, os presentes e os seus familiares. Viva, saúde, saúde e vida! Eu fico satisfeito, porque todos estão reconhecendo que nós procuramos só fazer o melhor para a população, especialmente para a população carente. Eu tenho tranquilidade, porque existe uma disposição de harmonia, de entendimento entre toda a comunidade para fazer o bem ao próximo. E pedindo a Deus que abençoe todos nós. Explica como é que o senhor tira tanta energia aos 88 anos para trabalhar pela política. 89. Cuidando da saúde e comendo só aquilo que é bom. Não comemos manteiga, não comemos nada que faça mal gordura, não comemos nada que faça mal organismo. E aproveitamos e tomamos algum medicamento que melhore o estado geral. E o bordão, saúde, né? Faltou, né? Saúde e viva! Que Deus nos proteja! Olha, é uma convivência maravilhosa. É realmente alguém que tem muita bagagem, muita experiência, muito conhecimento. E por ser médico, tem amor às pessoas. Amor ao seu mandato, amor à Assembleia Legislativa, às pessoas que lhe procuram. Um homem muito educado, já foi prefeito da capital, também deputado federal e, por acaso, meu pai foi secretário de transportes do município de São Paulo quando ele foi prefeito. Mas a convivência com ele aqui é das melhores. Não tem quem consiga brigar com Antônio Salim Curiati. Pelo jeito carinhoso, amoroso, pelas posições sempre firmes, mas com carinho que ele se coloca. A gente tem que parabenizar o Curiati e seguir o caminho dele. É uma honra sem fim, né? O maior parlamento não federal de toda a América Latina concedeu uma homenagem. Eu acho que é uma homenagem justa. Não é por uma obra um legado exatamente físico. É um legado de lealdade, de honestidade, de retidão, de amizade, de dedicação política. Acho que é um reconhecimento do parlamento por esses 50 anos de trabalho. Um motivo de honra para ele, para a gente e acho que para toda São Paulo. Curiati foi o primeiro deputado a receber o colar do mérito legislativo. Uma justa homenagem a um deputado que tem 11 mandatos, que está prestes a completar 90 anos de idade e é um símbolo de energia, de lucidez, de assiduidade ao trabalho, de compromisso e comprometimento com a causa pública. Por isso que os 93 deputados desta casa prestaram pela primeira vez na sua história a outorga do colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo a um parlamentar. E tinha que ser ao deputado Antônio Salim Curiati. Voltou o bordão. Saúde! 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 O que é isso?